Há um sonho lindo de menino Que o tempo nunca apagou Ecoa pelas ruas como um hino Sonho bom que apenas começou O sonho vem como o vento, vento que muda tudo Mudou a face do tempo, no trabalho e no estudo Fez Sorocaba mais linda, lavou assim na sala E o sonho está no começo, hoje o futuro me acalma Sorocaba se transformou, ela é outro e vem muito mais Mais saúde, esporte, progresso, novos tempos de paz